De momento não nos encontramos. Por favor deixe mensagem. Obrigada. E eu pedi a máxima concentração a todos. E esperem. Não sei se está tudo ok. Estão a receber a informação. Estão a receber a informação. Estão a receber a informação. Exato. Temos imensa informação. Temos várias oscilações virtuais. E chegámos, fomos inseridos nesta primeira fase já na Westland. E temos uma probabilidade de 1 para 8 de a Lua cair de facto entre o nível 3 e 4 dentro dos próximos 37 minutos. Vamos iniciar a contagem decrescente e aguardar por esse momento. Estamos em contato com o próprio do Sergei Krikalev. Eu vou tentar traduzir do russo. Eu não sou muito boa e o sotaque é da Sibéria. Mas eu vou tentar. Alguém lhe pergunta em russo o que é que gosta mais de ver de lá de cima cá para baixo. Exato. Exato. E ele responde. É engraçado. O que ele gosta mais de ver lá de cima são as pessoas que é tudo o que não consegue ver dali. Acontece. Entretanto, no mesmo espaço, mas cá em baixo, José dirige-se para a Westland. Eu peço a máxima atenção. Vamos tentar calcular a distância entre José e Tânia. Temos 180 graus à volta de uma mesa, num local chamado Westland. A situação, ambos esperam, olham à volta, não encontram nada, não percebem o que é que se está a passar e por isso continuam à espera. Eu posso adiantar que José tem passado a vida com soluços e Tânia tem passado a vida com insónias. Quem são eles um para o outro? Vamos fazer rewind para avançar na história. Um escreve uma nota num guardanapo, o outro faz uma notinha na pasta do jornal, rasga a última folha do jornal, é aquela que tem as palavras cruzadas, dobra a folhinha, entrega ao outro, o primeiro que se levanta paga a conta, saem a correr nem se despedem, lá está a Tofão 7.5 em Hong Kong, em direção a Macau, e partem cada um em direção contrária. No caminho para onde vão, leem o recado para eles e regressam ao café a correr. Mas demasiado tarde para os dois. 20 de novembro de 1988, ao mesmo tempo que eles no café, Sergei Krikalev ia para o espaço e perdia, pela primeira vez, a gravidade. Nesse mesmo dia, José e Tânia apaixonam-se, como aliás só pode acontecer a duas pessoas que estão, não é, que estão num dia como este, que estão a olhar para o céu, à espera, quem não estava a olhar para a televisão, estava a olhar para o espaço, à espera que alguma coisa acontecesse. O momento histórico já por fim se pode ver moverse ao astronauta Neil Armstrong, mover um pé, está tocando a superfície da luna, neste momento está probando se a superfície da luna é compacta, é a culminação de uma hazaña histórica, de la hazaña espacial, é a consecução de um sonho de siglos, os homens desciendem sobre a luna, dois homens, um deles que está tocando com o seu pé neste momento a superfície do lugar, que se chama Neil Armstrong, é um nome para a história, e outro deles, Edwin Aldrin, que está abençoando. Para que este último nível funcione da melhor maneira, eu pedi a todos agora que se esquecessem de tudo o que foi dito até agora. Não nos podemos esquecer que Cricalev continua lá em cima, à espera. Cricalev corta as unhas, Cricalev lava os dentes, Cricalev reforça os zíperes das calças, Cricalev faz puzzles, o que não é nada fácil no espaço, posso-vos garantir que encaixar duas peças não é fácil. Cricalev estuda os efeitos do espaço nas suas fantasias, Cricalev estuda os efeitos do espaço no seu sistema, nas vozes, Cricalev só pensa em guisadinhos da mãe e em sardinhadas na rua, Cricalev não pode ir ao cinema, não pode desabafar com os amigos, Cricalev só pensa em sexo, Cricalev faz tudo, uma e outra, 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 e outra vez, e de cada vez faz tudo mais lento para ver se o tempo passa mais depressa, o que é uma contradição, mas ainda assim não terá sido o único a fazer tal coisa, tanto lá em cima como cá em baixo. E curiosamente, Cricalev está no espaço e Cricalev aborrece-se, como todos nós aqui neste momento, e é precisamente porque nos aborrecemos, que neste momento José e Tânia olham à volta da mesa, dispersos, e os seus olhares finalmente se encontram. Se nós pudéssemos espalmar a Lua assim, e se pudéssemos espalmar a Terra por baixo, todas as sinemosidades, todos os relevos, todas as crateras, todos os vulcões, todos os buracos assenteiriam na perfeição, ou seja, a Lua tem o tamanho dos buracos dos oceanos, lugar a que sempre pertenceu, ou seja, houve um descolamento inicial, que a qualquer momento se pode voltar a unir. Ora, as marés sabem disso, e é por isso que as marés sopem e descem todas as noites desesperadas, à espera, por favor, que a Lua caia cá para baixo. E é por isso, por exemplo, que os peixes se movem constantemente, se reparem, os peixes nunca dormem paradinhos, alguns, uma raia ou outra, mas normalmente eles não param. E porquê? Porque os peixes não têm interesse nenhum que a Lua caia, senão não há mares, não há peixes, não há vida, não há nada, é a lei da evolução. E é por isso que eles nadam constantemente, para movimentar as marés de um lado e do outro, que é para compensarem mais ou menos, quando uma maré puxa mais do que a outra, eles compensam com movimentação nos altos mares. É por isso que é tão grave termos espécies em extinção, porque quantos mais peixes em extinção, menos peso dos mares, menos movimento, mais marés, mais violência e a Lua vem para aí abaixo. A Lua vem para aí, Se esperámos por coisas impossíveis, será que elas acontecem? Ou melhor, se imaginámos todas aquelas imagens no século XIX do Holocausto, será que as tornámos possíveis no século XX? Será que existe alguma maneira de pensarmos de forma contrária? de invertermos o tempo sem andar para trás? Ou de invertermos a lógica de uma forma ilógica? E fará sentido dizer que sim a alguma destas questões? Krikalef queria perder peso, Tânia queria perder tempo. Não será mais ou menos a mesma coisa? Ela fez andu ao bilhete, mas nunca conseguiu fazer andu àquela estúpida conversa de café que ficou por terminar. Entretanto, não nos podemos esquecer que Krikalef continua lá em cima, à espera que o venham buscar. Eu acho piada, pergunto-lhe se está pronto. Estás pronto para voltar para casa? Ele diz, sim, eu pronto estou. Diz, está um dia bonito, vindo da janela. Estão a ver a janela? Mas estamos prontos? A estação está pronta? Estamos no horário certo. Eu acho que esta... Acho que está alguma queda. Cinco meses mais tarde? Ora, estamos. Estamos, portanto, em março de 1991 e prontos para descolar e regressar da Westman. Oito minutos e meio antes, ao mesmo tempo que ele sai da Westman, Tânia está na casa de banho a tentar lavar o pause que traz tampado na cara e a tentar usar tudo o possível para voltar para a Westman. Mas, claro, eu avisei do início, não se pode sair da Westman entre níveis. Tânia está presa na casa de banho enquanto todos estamos à espera que a lua caia e enquanto todos estamos à espera que a Westman regresse e que todos voltemos às nossas vidas normais bem mais fáceis de realizar de que uma simples virtualização em 1969. Eu tenho que ir com a lua caia via Wi-Fi Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.